Ai, Mel, pena que a gente vai ter que trabalhar e vai ter que encontrar com aquela patricinha chata. É insuportável àquela menina, hein? Chata demais, meu Deus. Ela se acha horrores só porque ela é filha do prefeito e ela acha que pode ficar fazendo tudo na rua. Na verdade, tudo na cidade, né? Ela fica fazendo isso, isso, aquilo, outro. Ai, ela me estressa, viu? Pois é, ela também me estressa. Pior que a gente não pode fazer nada, que ela fica se achando a melhor, né? É, mais que tudo, a superior, meu Deus do céu. Ela se acha demais, só porque ela é filha do prefeito e ela é rica. Mas tá, né? Fazer o quê? Mas a gente tem que trabalhar porque, infelizmente, não podemos ficar aqui o dia todo sem fazer nada. Porque por mais que a gente quer, a gente não tem as nossas condições todas pra gente ficar fazendo isso. Então, já vamos lá, né? Eu só tô vendo o tanto que ela vai zoar a gente se ela encontrar com a gente na rua. Espero que a gente não encontre, né? Primeiramente. Mas duvido, né? Porque ela mora bem ali e toda vez que ela vai lá pro meio, vai pra algum lugar, ela dá de cara com a gente. Às vezes eu acho que ela faz de propósito, sabia? Também acho. Ah, olha quem a gente dá de cara, meu. Vamos passar ignorando. Olha quem tá aqui, as pobrinhas. Não vão falar comigo? Ignora, meu, ignora. Vem, respondem. Ai, vamos lá pro nosso trabalho, né? Porque a gente tem coisas pra fazer. Porque a gente é uma pessoa muito ocupada. Ai, essas pobres, ferradas na vida. Ai, vocês vão fazer o que agora? Trabalhar? Se é que pode chamar aquilo de trabalho, né? Continue ignorando, é melhor a se fazer. Eu que não vou ficar me estressando com essa menina. Mas aposta quando, que daqui a pouco ela vai vir aqui no nosso trabalho pra ficar falando um monte pra gente. É toda hora, né? E se a gente não fizer 100% do jeito que ela quer, ela reclama. Falar assim, ai, eu vou pedir pro meu pai te mandar embora. Porque meu pai é o prefeito da cidade e eu posso tudo. Isso, isso, aquilo, outro. Isso, isso, aquilo, outro. Mas é complicado, né, Mel? Pois é. Ai, daqui a pouco eu vou no mercado. E sinceramente, eu vou pedir muita coisa. E se as meninas não fazerem o que eu mandar? Não fazerem do jeito que eu quero também? Ai, ai, eu vou falar pro meu pai, que é prefeito, pra processar aquilo do lugar. Entendeu? Mandar fechar. Eu quero ver, elas não vão ter lugar pra trabalhar. Infelizmente, né? Mas agora eu já deixo em lá, né? Vamos ver. Ah, mais, mais, chegou. Ai, oxe, não vão falar oi, não? Oi. Hum, gratas. Meu Deus do céu. E esse mercadinho, hein? O que que tem pra mim? Tem que ter coisa boa, hein? Hum, Doritos, eu vou querer... Sai da frente, garota. É que ela tá limpando, Luísa. É, mas a cliente sempre tem razão, né? Sai da frente. É, licença, Mel. Sai da frente. Tá bom. Ai, meu Deus. Meu Deus, menina ignorante, né? É, af. Povinho, viu? Vou limpar aqui. Tá bom. Ai, não tem nada de bom nesse mercado. Como é que faz, hein? Olha, eu vou pedir pro meu pai, o prefeito, mandar fechar esse lugar. Porque, nossa... Esse mercado não é nosso, a gente só trabalha aqui. Não importa. Manda um gerente, não sei, alguém que repõe aqui os alimentos, colocar outras coisas, né? Só tem isso nesse mercado. Me poupe. É que é um mercado. Vamos atualizar. Ah, hello. Plano 2024. Então tá, né? É, já pode colocar as coisas aí. Aff, que ódio. É débito ou crédito? Ai, eu quero no débito. Tá bom. Pede pra próxima aí. Hum, ótimo. Aff, que pouquinha coisa, viu? Olha, conversa com a gerente, viu? Senão eu vou ter que conversar com ela e mandar fechar esse lugar. Me poupe, que imprestável. Nossa, a menina só sabe reclamar. É literalmente uma merceariazinha, onde tem coisas, assim, básicas. E ela querendo que seja um mercadão enorme. Ah, pois é. Nossa, ai, afim. É só, literalmente, ela ir em outro mercado. Hum, gostei, hein? Mas como ela sabe reclamar, né? É complicado. Ai, eu preciso fazer alguma coisa que ricos façam. Porque eu tô cansada de ir em uns lugares e só ter pobre do meu lado. Ai, eu não quero. Eu só quero gente com a mesma classe que eu, perto de mim. Ai, será que é tão difícil nesse mundo encontrar? Ai, nossa. Mas eu não sei. Eu vou tentar procurar algum lugar, sabe? Pra mim, né, ver de mais gente rica. Porque só tem pobres do meu lado. Eu não aguento mais isso. Ai, Mel, finalmente um dia que nós estamos de folga. Ainda bem, né? Porque eu não tava nem um pouco afim de ficar o dia todo lá trabalhando. Pra de novo aquela menina passar lá, sem comprar nada. Isso que é o pior. Ela vai, não compra nada. Ela só vem infernizando a gente. E depois, ela vai embora. É, nossa. Isso quando ela não vai comprar, vai reclamar dos produtos. Sempre, toda vez, a mesma reclamação. Ela não sabe falar outra coisa. Ela não sabe fazer nada. Passando para avisar que amanhã a rua estará fechada. Só os ricos andarão aqui. Mas ninguém. No centro da cidade, quem aparecer, qualquer pobre que seja, aparecer naquela rua, vai levar multa. Agora, deixando bem claro, quem aparecer amanhã, pobre, no centro da cidade, levará multa. Ué? Ô, Mel, você tá ouvindo isso? A gente simplesmente não vai conseguir ir no centro da cidade. Não é possível. Por causa disso? Não, não é possível. Eu nem passei, porque eu não quero levar multa, não. É, nem eu. Mas passei amanhã, a gente tem trabalho. Pois é, e agora? Como que a gente vai trabalhar? A gente não pode, não. Ah, pode sim. Come, minha querida. É, pior que não pode mesmo. Ué? Só se a gente chegasse meia-noite hoje e saísse daqui dois dias, praticamente. Uhum. Ai, não é isso. A gente não vai poder trabalhar. Isso é bom. Só que é ruim, porque a nossa patroa vai ficar brava e é descontada do nosso salário. Essa mentida aí quer ficar falando só porque ela é filha do prefeito, ó. Então, ela quer ficar fechando a rua só por causa disso. Eu não tô entendendo. Então? Ai, agora eu não sei como a gente vai fazer pra ir trabalhar. Ah, amanhã a gente conversa com a nossa patroa. Essa menina também é insuportável, né? Hum, tá um dia mais. Não entendo ela. Mas fazer o quê? Infelizmente, a vida é assim. Ela é rica, ela se acha melhor de todos. Ela é filha do prefeito, ou seja, ela tem muitos benefícios. Ai, meu Deus do céu. As meninas não vão conseguir trabalhar amanhã, né? Já que a rua eu fechei. Só os ricos vão poder passar por lá. E eu vou tá lá pra garantir. Se as duas passarem por lá. Ai, ai, ai. Vão ter que pagar, levar multa. E será mesmo que elas vão ter dinheiro? Me poupe. Ai, ai. Mas é bom que eu consegui o que eu queria. As meninas não vão trabalhar. E só vai ter rico no lugar onde eu tô passando. Ai, duas coisas em um. Que lucro, hein? A placa tá aqui, né? Bem grande pra todo mundo ver. Entendeu? Não é permitido os pobres hoje nessa rua. Amanhã, quem sabe, né? Os pobres voltam. Mas hoje não. Hoje é só rico. Agora, se alguém levar multa, a culpa não é minha. Ai, ai. Olha, a placa tá aqui, né? Então, assim. Se alguém aparecer, algum pobre. Ou aquelas duas meninas faveladas aparecer aqui. Elas vão levar uma multa bem grande. E eu não tô nem aí. Oxi. Ei, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Hum, pode falar, né? Vem cá. Será que o meio tá fechado? Vem mais pra cá. Fala aqui mais perto. Que eu tô com o Sinovito lavando louça. Será que o meio ainda tá fechado? Ah, deve tá, né? É o início do dia ainda. Ai, vamos dar uma olhadinha lá. Sem precisar ir lá, né? Oxi, como faz isso? Ele é de longe. Ah, pode ser. Vamos ver, né? Olha, só não vamos chegar muito perto, porque eu não tenho dinheiro pra pagar a multa. Principalmente porque seriam nós duas. Ai, deixa eu ver. Ué, tem até uma placa ali que tá inscrito. Apenas permitido ricos, proibido pobres. É. E tinha que a Luísa tá lá de olho. Cidade toda ali, ó. Deve tá tudo fechado. Mercado, salão de beleza, sorveteria. Tudo, 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 tudo. Né, Mel? Pelo visto, hoje vai ser o dia que a gente vai ficar completamente em casa. A gente não vai sair nem pra poder tomar um cafezinho, um sorvete, ir no mercado, ir trabalhar. Não vai conseguir não fazer nada, né? Não vai fazer o quê, né? Vamos lá. Vamos voltar pra casa. Cidade toda fechada por ali. Pelo visto, essa menina conseguiu fechar, né? É, exatamente. Eu não sei como o pai dela deixa ela ficar fazendo isso. Ela faz o que ela quiser na cidade. Isso que eu nunca entendo. Ai, ela fica estressando qualquer pessoa, por qualquer coisinha. Pois é. Ela fica falando um monte de coisa. Ai, me estressa. Mas tá, né? Hum, fazer o quê? Eu vou terminar de lavar a louça, porque você falou pra gente ir lá e eu não terminei de lavar a louça ainda. Eu vou arrumando as quartas. Hum, hum, vai lá. Ai, eu não entendo. Ela é muito metida. A Luísa, se ela não fosse metida, chata, nem insuportável, nem amargurada, nem estressada com tudo, nem falsa, nem invejosa, eu acho que ela teria uma pessoa bem legal. Ou seja, pra ela ser legal, acho que ela precisa renascer, né? Ela precisa nascer três vezes ainda. Mas tá, né? Fazer o quê? Vou terminar de lavar a minha louça, que eu ganho mais. E a minha irmã vai arrumar nosso quarto. Nas horas, aquela menina deve estar fazendo um monte de coisa. Tá se achando. Deve estar xingando alguém, se alguém tentou passar barreira, não sei. Sei que coisa boa, não deve estar fazendo essas horas, né? Também nunca faz nada legal. Na vida dela, você sabe brigar, reclamar e fazer qualquer outra coisa, né? Vamos, Mel, já vamos trabalhar e eu espero que hoje a rua não esteja fechada, viu? Porque ela não falou nada se ia estar fechada ou não. Se a placa estiver lá em... Ué, a placa ainda tá lá? Será que a gente ainda não pode passar? É, nossa. Não é possível. Olha, ali tá ela. Vamos esperar ela vir pra cá? Aí a gente pergunta, né? Infelizmente, não tava a gente perguntar pra ela. É, eu também não. Ela tá parada ali. Mas será que ela só não esqueceu de tirar a placa? Porque, sério, deixar o centro da cidade fechado por mais de um dia? Só pros ricos passarem. Eu não tô entendendo isso. Ela tá fazendo isso pra prejudicar. Não é possível. É, nossa. Meu Deus. E o que vocês estão fazendo aqui, hein? Suas pobres perrapadas. Não tá vendo a placa, não? Não é permitido pobre. Mas ainda? Mais um dia? Sim, mais um dia. Entendeu? Todos os dias foram dias de vocês. Agora é o nosso dia. Mas todos os dias. As duas pessoas. A gente não atravessou. A gente não tá no centro da cidade. Começa a partir do momento que a gente passa dali. Agora. Mas como a gente vai trabalhar e outra? Você falou todos os dias é dia de vocês. Todos os dias vocês também podiam passar. Ai, problema é de vocês. Se vira, oxe. Ai, ai. Mas como a gente vai... Vamos logo embora daqui. E agora, Mel? Como que a gente vai fazer pra trabalhar? Ela não vai ter que trabalhar, né? Eu não tô entendendo ela. Fica fechando aqui. Ai, né? Eu não vou reclamar que a gente tá ficando em casa. Mas eu tô me reclamando por isso aí. Oxe. O que você tá fazendo? Cheguei. Com licença. Ai, que lugarzinho horroroso. Olha, vocês têm que pagar a multa. Não. Que multa? A gente não vai pagar multa nenhuma. Muta pelo que a gente fez. Vamos pagar sim. Ontem vocês chegaram muito perto. Ué? O negócio é se passar. Toma uma multa. Não chega perto. Porque ontem veio uma menina também. Chegou ali perto. E a gente deu multa pra ela. Então tem que saber. Então vocês... A multa era se atravessasse. Se passasse. A gente não vai pagar a multa. A gente não vai... Vocês não estão entendendo. Então a gente vai conversar diretamente com o prefeito. Com o meu pai? A gente sabe muito bem que ele não é que nem você. Ele é completamente diferente, tá? É, mas se eu conversar com ele, ele vai entender. Ah, tá bom. Até parece. Não sei como ele não reclamou disso. Não precisa conversar com ele. Ah, a gente não vai pagar coisa nenhuma. É, querida. Ai, nossa. É verdade, né? Eu... Pra que que eu vou ficar pedindo pra duas pobres como vocês pra pagar? São duas perrapadas mesmo? Ai, não vai ter dinheiro pra pagar. É lógico. Tudo bem. Eu vou deixar passar porque vocês são pobres e não tem dinheiro. Ai, meu Deus. Vai logo. Embora, Luiz. A gente não vai pagar. É claro que não vai. Vocês nem tem. Ai, meu Deus. Ai, eu não acredito nisso. Eu não vou pagar uma multa. Sendo que a gente não fez nada pra tomar multa. A gente passou. Porque era proibido passar. A gente não passou. É, exatamente isso. Então eu que não vou passar de jeito nenhum. Até parece. Ai, vai entender. Amanhã a gente vai lá conversar com o prefeito. Porque eu acho isso totalmente errado. E ele é completamente diferente dela. Muito diferente. É, completamente diferente. Ela se acha superior. Ele não. Ele é uma pessoa muito... Meu Deus. Ele é uma pessoa muito legal. Não tem nada a ver com ela. Ô, Mel. Vamos lá que a gente vai conversar com o prefeito. Aproveitar que ele chegou, né? Porque ele tava em outra cidade. E agora sim, a gente vai conversar com ele. Porque não tem como. A gente simplesmente não poder passar pelo meio. Pois é. E ó, a placa ainda tá ali. E a gente vai passar. Porque a gente vai falar com ele. E eu quero ver só se ele vai deixar isso acontecer. Porque ele nunca deixou. De jeito nenhum. Não existe isso. Não mesmo. Ai, vai entender, né? Só por Deus essa menina mesmo. Vamos. Vamos lá conversar com ele. Ele tá aqui? Ah, ele tá aqui mesmo. Com licença. Podemos entrar? Com licença toda. Pode entrar. Então. A gente queria falar com você, presidente. Com uma coisa. Sabe a sua filha, Luísa, Rogério? Ah, sim. Olha, a gente queria falar... É o que tá acontecendo com uma coisa? Sim, ela fechou o centro da cidade, o meio da cidade, só pra pessoas ricas. Fechou já tem três dias, é o terceiro dia. E ela deu uma multa pra gente, só pra gente ter chegado perto. Tipo assim, a gente não entendeu. Sério? Oxe, como assim? Que multa? E que ela tava dando multa? Olha, ela tava dando multa só por chegar perto. Você não tava sabendo que ela fechou o centro da cidade? Oxe, não. Que palhaçada. Não, não pode isso, não. Oxe, pode deixar que eu vou ter uma conversa. Conversa com ela. Conversa com ela sobre as coisas que ela faz com a gente. Eu sinceramente não gosto, nem eu, nem a minha irmã Mel. Ela fica fazendo um monte de brincadeira sem graça. Brincadeira não, né? Coisa sem graça mesmo, porque aquilo lá não chega a ser brincadeira. E é muito chato, de verdade. Ela fica falando um monte, fala um monte de coisa. Mas a gente não gosta de jeito nenhum. Olha, meninas, me desculpa, viu? Eu vou ter uma conversinha com ela. E olha, ainda bem que vocês conversaram comigo, porque eu nunca saberia disso. Palhaçada. Olha, meninas, isso não vai se repetir. Pode ter certeza. Tá bom, muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Agora a gente tá indo pra casa. É, Mel, vamos lá. Tem mais alguma coisa pra você falar? Acho que só isso, né? Não, só. Eu nem acredito. Oxi. Ele nem sabia de nada, tava sabendo, viu? Aí agora ele vai falar. Ah, pois bem. Agora vamos passar bem pelo meio da cidade. Que eu quero ver ela dar multa pra gente. Ué, fechar a rua só pros secos? Ela que vê lá, né? Acho que ela não deve estar. Ela deve estar gastando em alguma loja super, hiper, mega cara em outra cidade. Oi, cheguei. Preciso conversar com você. É, oi, papis. Tudo bem? Ai, papis, você empresta seu cartão rapidinho pra mim. Não, preciso ter uma conversa séria, escuta. Eu fiquei sabendo que você tava fechando a rua, que certas pessoas não podiam passar. Isso é verdade? Hã? Aí de onde você tinha isso? Veio duas meninas conversar comigo. Que coisa mais feia, Luísa. Oxe, minha filha não faz isso, não. Que coisa ridícula. Ridícula? Eu te dei essa educação, é? Ficar fazendo isso? As meninas, elas tinham que trabalhar, elas tinham as coisinhas delas pra resolver. E aí você não deixava elas passar, porque senão eu ia levar multa. Que palhaçada é essa? Ah, eu não acredito nessas duas. Eu quero me ferrar. Por que que duas meninas inocentes iam chegar lá no meu escritório e iam ficar falando essa palhaçada? Isso claramente é coisa sua, Luísa. Você fez isso. Olha, você está de castigo. Vai ficar sem o seu cartão. O quê? Olha, sinceramente, viu? Você vai ficar sem o seu cartão, sem dinheiro, sem nada. Tá entendendo? Ai, meu Deus do céu. Olha, me desculpa, pai. Mas não precisa tirar meu cartão. Eu não quero ficar sem dinheiro, não. Você vai ficar sem. Olha, e outra coisa, você vai ajudar as meninas financeiramente. Toda amizade que você tinha, que você gastava só com roupa e joias caríssimas, você vai dar esse dinheiro pras meninas e vai pedir desculpa por ter feito aquela palhaçada na rua. Pai, não. Isso é injustiça. Não é injustiça. Se as meninas não chegassem em mim pra explicar, eu nunca saberia. Que coisa feia, garota. E olha, eu espero que você pense nos seus atos, viu? Tá bom, pai. Olha, então você vai lá, né? Pedir desculpas. Sim, pai. E vou entregar o dinheiro. Ótimo. Então vai lá. Hum, tá bom. Eu ainda não tô acreditando numa palhaçada dessa. Eu saio da cidade e minha filha, que já é uma moça, já é crescida, já deveria entender, né? O que é bom, o que é feio, o que é ter respeito. Faz uma palhaçada dessa. Oh, meu Deus. Nossa, mas a pita tá uma delícia. Você não quer um pedaço, não? Não, tô de bom. Já comi, já. Ai, então tá bom. O pedaço de peixe tá uma delícia. Eu já falei, já, já comi. Ah, então tá bom. É, ó, tá alguém tocando a campainha. É, oi, Luísa? E você tá, o que você tá fazendo aqui? Oi, tudo bom? Entra, licença, tá? Ó, Luísa, vem cá. Pode entrar. Ah, mas o que você tá fazendo aqui? Então, meninas, eu queria falar um pouquinho com vocês. Olha, eu queria pedir desculpa, tá? Por tudo que eu fiz. Eu fui ridícula de ter feito aquele negócio lá. Na verdade, eu fiz tudo aquilo. Não porque eu queria, né, que as pessoas parassem, né, de ficar andando na rua. E sim, foi mais por vocês, porque eu não queria que vocês trabalhassem e conseguissem dinheiro. Eu sei, o que eu fiz foi uma palhaçada. E se vocês não quiserem me desculpar, tá tudo bem também. Mas eu só queria pedir desculpa, tô muito arrependida. É, é sério? Uhum. Sério é o mesmo? Sim. Então tá bom. Num caminho pra cá, eu fiquei pensando, sabe, sobre as minhas atitudes. E o que eu faço é muito feio. E, né, é ridículo. É, olha, a gente desculpa, então. Se você estiver realmente sentindo que você quer realmente pedir desculpa, a gente desculpa. Além do mais, o que você fez foi muito errado, né, obviamente. Mas o importante é você se arrepender e aprender com os erros. Uhum. Olha, meninas, de verdade, me desculpa mesmo, tá? E outra coisa, eu vou dar um emprego pra vocês lá na prefeitura. Sério? Uhum. É sério mesmo? Sim. Ah, então tá bom, pode ser. Ótimo. Muito obrigada, viu? Olha, você realmente tá mudando. Espero que mude demais ainda. Olha, meninas, eu vou conversar com o meu pai e amanhã vocês começam a trabalhar, tá? Tá bom. Uhum. Muito obrigada, tá? Eu tô muito feliz. É, como é que é que o seu pai direito não vai que ele não queira? Não, não, não. Ele com certeza vai deixar. Ah, então tá ótimo. Olha, meninas, eu prometo que eu vou mudar mesmo, de verdade, tá? Tá bom. Espero que mude mesmo. Olha, meninas, mas agora eu já tô indo, tá? Tchau, tchau. Tchau. Olha, eu arrasamos, hein? Eu nem acredito, a gente vai trabalhar lá na prefeitura. Isso vai ajudar tanto a gente. Ai, depois dessa, eu vou até tomar um banho pra ficar mais refrescante. Uma coisa sem nada a ver com a outra, mas eu tô feliz demais. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tive o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau, próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.